MÚSICA MÚSICA Fala aí jovens da Listária 43 e de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Ronaldo Morales e no vídeo de hoje eu vou bater o papo com uma mulher que entrou para o top 20 da Listária 43. Agora nós temos duas mulheres na Listária 43 acelerando forte e o bate-papo de hoje é com ela que persistiu, insistiu e até conseguir estar no top 20 da maior lista do Brasil. Então para você que está aí meu amigo, acelera o dedo no like, continua ligado e vem junto comigo. Então é isso aí jovens, direto ao assunto já está aqui do meu lado agora, grande Samara Benato. Samara, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Samara, o negócio é o seguinte, né? Já começando o vídeo dá para ver o sorriso fácil no rosto aí. Nem podia ser diferente, né? Com certeza agora sim o sorriso vai permanecer no rosto por alguns dias, vamos dizer assim, né? Ah, eu acho que há alguns meses, né? Óbvia só. Porque ó, acabamos de sair de um evento, aí tem a Armagedon mês que vem, aí eu acho que pula julho, deve ser agosto ou setembro, né? A próxima lista. Então tem aí, né? Mais de dois meses praticamente aí dentro do top 20 da Listária 43, né? Mas galera, o negócio é o seguinte, para você que está chegando agora ou não tem a referência ainda, a Samara Benato, é a esposa do Paulo Henrique Pena, aqui da Largada dos Reis, que é piloto do Gol Sonho de Vals, que inclusive também é um evento que foi assim inesquecível para o casal, porque o Pena chegou ao reinado da Listária 43 nessa 38ª edição, edição a qual você também se tornou integrante do top 20 da maior lista do Brasil. Então assim, eu gostaria que você comentasse um pouco, Samara, para essa galera, essa questão de você assim, ter persistido, ter insistido por tanto tempo, não desistido até chegar a esse grande êxito aí dessa edição. É, na verdade assim, não foi fácil, esse final de semana foi um final de semana memorável para nós, foi incrível, mas assim, quando eu olhei a lista do Shark, né? Os 32 carros, eu vi que só tinha carro forte, acho que tinha uns 8 4x4. Gente, é muito, muito carro forte, eu olhei, falei, marido, não sei não, hein? Acho que eu vou só para ir mais uma vez. Se eu não estiver muito enganada, foram mais ou menos uns 14 Shark Tank que eu andei, fora os eventos de Rei da Rua, que eu também participei. E assim, todos esses eventos nós tivemos problemas, problema com o carro, teve evento que eu queimei, teve evento que, enfim, que não deu certo e eu ia naquela expectativa de entrar, sabe? De fazer parte, né? Dos top 20, que eu acho que quem anda no Shark, o grande sonho é esse, né? A gente está no Shark para tentar entrar nos top 20. E o meu sonho era estar no meio dos top 20. Algumas vezes eu pensei em desistir, sabe? Quando eu errei, quando eu estava assim, acho que teve evento que eu andei com... Cheguei assim, até a última puxada para o top 20, para ver se eu conseguiria entrar na lista ou não. E eu acabei errando, né? Acho que ansiedade, nervosismo, ou tipo, nossa, eu vou andar com o top 20. E aí eu queimei num evento e não deu certo. E aí nesse dia eu falei, não quero mais, eu vou desistir. Chega, chega de tentar, porque assim, eu me sentia frustrada, porque todas as vezes eu ia na expectativa e chegava lá e não dava certo. E dessa vez eu fui assim, bem despretensiosa. Eu falei, ah, seja o que Deus quiser. Eu até pensei, assim, em falar para o Pena. Comentei com ele, falei, marido, não sei não, acho que vai ser mais um evento daqueles que, tipo, eu vou só por ir, porque tem muitos carros fortes. E ele falou, não, vai, vai, acelera, vai brincar. E eu fui assim, eu fui pensando que eu ia fazer o meu melhor, ia ser o que Deus quisesse. Mas assim, eu ia para me divertir. Eu não fui no sábado com a obrigação de entrar na lista. Vamos dizer assim, você tirou um pouco dessa responsabilidade, do peso, né? De ter que entrar. De ter que entrar, vamos ir, vamos acelerar, ver como o carro se comporta, se está tudo ok com o carro. E dessa vez... E assim, eu sempre fui para fazer o meu melhor. Só que muitas vezes, praticamente todas as vezes, não deu certo. Só que o carro tinha problema, né? Tinha problema no câmbio, eu não consegui engatar a terceira, mas é porque batia no túnel, enfim. Mas isso a gente só foi descobrindo com o passar do tempo, comigo na pista, até que o Pena teve que entrar no carro, acelerar, dar uma puxada para achar o defeito do carro. E assim, consequentemente, a gente foi descobrindo que não era, ah, eu que sou a mulher que não consigo. Não era isso. O carro tinha problemas. E aí, dessa vez, eu fui assim, fui leve. Falei, bom, se eu acho que Deus quiser, eu vou. Eu vou acelerar, vou brincar, mas eu vou fazer o meu melhor, mas sem a obrigação de entrar, sabe? Sem aquela pretensão, tipo, eu preciso, eu tenho que entrar. Não, dessa vez eu fui sem isso. E aí, deu tudo certo? Para você que está aí, cara, que tem um carro, que tem um sonho, cara, está aqui o maior exemplo de você não deve desistir. Não desiste, não desiste. Persiste, cara, não deu certo, vai de novo. Ah, tenta arrumar o carro, se quebrou, teve algum problema, não, espera um pouquinho, arruma, mas vai lá e volta, porque realmente a hora chega, né? Eu acho que eu sou a prova viva disso. Não desiste. A hora da gente chega e, assim, eu acho que não podia ter sido um dia melhor, né? A minha entrada nos top 20, porque o Pena, no último evento, é o campeão. Conseguiu sair como rei, mais uma vez, já é a quarta coroa dele, de rei, da lista da 43. E justo esse dia eu consegui entrar. Então, assim, para nós, para os nossos amigos, sabe? Para as crianças, para os nossos filhos. Enfim, eu sei que tem muito piloto também da lista, sabe? Muito piloto do top 20 que já torcia por mim, que sempre quando me via me cumprimentava e falava, olha, estou na torcida por você, porque eu sei o quanto você batalha, o quanto você tenta e uma hora vai dar certo. E aí é isso, gente, não desiste, porque uma hora a gente acerta. Realmente é isso, o pessoal que estava lá acompanhando, que viu a luta, viu todo o sofrimento, todas essas 14 edições que ela foi para a pista pelo Shark. Mais ou menos isso, hein? Mais ou menos isso por baixo. Pode ser que seja demais. Mas, assim, a gente estava realmente torcendo. Cara, a Samara tinha que entrar, ela merece tudo e, cara, foi o dia, deu tudo certo e agora sim. Então, meu, em nome da lista da 43, dos pilotos, dos teus fãs também que você tem aí, seja muito bem-vindo ao top 20 da lista da 43 e espero agora que você consiga ter vida longa ali dentro. Porque entrar já é difícil, mas se manter lá também é bem complicado. Ah, mas nós vamos buscar isso. Eu acho assim, foi muito, muito mesmo difícil entrar, mas a gente pretende continuar, né? Então, o FN vai mexer no carro, vai dar uma melhorada no carro, para nós conseguirmos ir subindo as posições, né? Que é isso que todo mundo almeja. Então, estou aí para isso. Até porque, né, Samara, o pessoal da equipe Larga Azul, isso não colocou, assim, vamos dizer, o potencial que o carro tem em pista. Porque você estava ali se acostumando com o carro, tentando andar com o carro, vamos dizer assim, engatar todas as marchas, passar inteiro, né? Então, assim, agora, conforme você for pegando mais confiança, né, o carro vai aumentando pressão, vai dando aquela desenvolvidinha para você. E aí, agora começa aquela história, Marisa, você faz o piguete no seu carro e tem que fazer o piguete no meu também, né? Então, é isso aí. A gente sabe, né, que o carro tem bastante ainda a melhorar, mas é a gente na pista acertando que eles vão melhorando, assim, gradativamente. Então, a tendência é, assim também, né, como eu espero, é a gente melhorar, melhorar os tempos. Apesar de que sabemos que, né, a lista não é tempo, mas ganha quem passa na frente, mas ainda assim a gente quer, tipo, melhorar. E passando na frente, só o tempo vai diminuir. Então, assim, a gente ainda tem bastante coisa a melhorar. Bom, Samara, tá aqui, então, esse aqui é o golzão do formato Força Livre aí, que é o carro que você pilota e que agora, né, tá aqui, ó, esse aqui é o adesivo que você tanto esperava, né? Então, almejado. Olha aí. Tá aqui, ó, lindo. Agora tá no para-brisa. Ó, nós tiramos vários. E, ó, vocês podem ver lá, tem mais, ó. É verdade, gente. Tinha várias participações, foram os que tiraram daqui pra colocar adesiva. Tinha mais um, dois, três, tinha mais quatro, cinco aqui, ó. Samara, vamos lá, vamos mostrar aí pra galera, então, principalmente pra mulherada que tá aí, às vezes, curiosa, querendo saber. Vamos mostrar um pouco do cockpit aqui do carro. Galera, não tem conforto, tá? Esse banco é tenso. Vamos lá, entra aí pro pessoal ver, então. Meio complicadinho pra entrar, né? É. Puxar o cinto e tudo mais aí, mas, enfim, é aquela história, né, Samara? Uma segurança. Cinto aí de quatro pontos ou de cinco pontos, eu não tenho certeza. Não, é claro. É quatro pontos, então. Quatro pontas, a gente nem mexe quando fecha, né, o cinto. Fica bem travado daí, ajusta bem pra você ficar bem... Bem certinho aqui, luvinhas, inclusive precisa de luvinhas novas, tá? Paulo Henrique Pena, fica a dica. Fica a dica pro marido aí, presente, né, por ter entrada aí na lista. E, ó, o carro tem todo um fechamento aqui atrás, é um força livre traseiro. Vou mostrar pra galera aqui atrás, ó, tem a Willy Bar que vai ali atrás, são aquelas rodinhas, né? Ela não tá aqui agora por causa do espaço, mas ela vai preso, que você vai vendo o vídeo dela andando na pista ali. Todo o fechamento aí, tem o Funny Car Hockey de Santo Antônio, tudo certinho pra proteção aqui. Usamos a T10.000, em G-Pro. Uma central T10.000, bem G-Pro, tá aí o motorzão, a P8 válvulas, né, Samara? Isso. O motor do marido é a P20 válvulas, e aqui 8 válvulas e... E outro nível, né? Mas tá tudo certo. Mas, ô, loucos, a P8 válvulas são brabo, né? Há exemplos aí de muitos que tem na lista andando, né? Sim. A configuração muito bacana. E, Samara, agora sim, né, pro pessoal entender. Conta um pouquinho, assim, de como foi a emoção de você fazer as puxadas no treino ali, ver que o carro, puxa, agora engatou, o carro tá indo legal. Como que foi o decorrer do evento pra você? Foi, assim, foi por emoção. De verdade, assim, quem estava lá presente, né, comigo, viu. Que cada vez que eu saía do carro, eu vinha chorando. Porque eu falava, ah, eu não acredito conseguir engatar com as animais. E aí, assim, a galera, sabe, principalmente, né, os nossos amigos vibraram muito junto comigo. E em todas as puxadas, sabe, eu só agradecia a Deus. Porque era o que eu queria muito, muito mesmo. E tava dando tudo certo. Então, assim, é algo indescritível. É uma sensação que só quem tem um carro, que chega, sabe, na frente do pinheirinho, sabe falar como que é. É uma adrenalina. É tudo ao mesmo tempo. Não tem, assim, como eu definir, tipo, em uma palavra. Não tem. É tudo muito bom. É uma sensação maravilhosa de dever cumprido. Tipo, eu tentei, eu dei o meu melhor e dessa vez deu certo. Em relação, assim, agora chegou a... A hora do vamos ver. Agora é a hora do Shark Tank, é o mata-mata. Perdeu, tá fora, você indo com o carro lá, já tava um pouco mais confiante nos treinos. Mas a hora que você chegou lá, tem o pinheirinho, tem o oponente do lado, aquela casa cheia, né, torcida toda vibrando ali. Sim. E aí o locutor lá falando sobre cadê a torcida da mulherada, a mulherada toda gritando na expectativa ali. Como que é essa puxada? Você acredita que dentro do carro a gente não escuta nada, né? Nada. Então, assim, o pessoal me fala depois, as minhas amigas, né, na verdade, falam. É muito legal porque a gente vê as pessoas torcendo, as mulheres torcendo, tipo, pessoas que a gente nunca viu, sabe? E a galera vibra junto, torce junto por ser mulher. Isso é muito bacana. E a hora que chegou ali do alinhamento? Pinheirinho aceso pré-stage, como é que fica o coração ali naquela hora? Olha, muito, muito acelerado, o coração parece que tá na boca, mas é uma sensação muito gostosa. É o que eu volto a falar, só quem tá sentado ali atrás do volante, que vê aquele pinheirinho na frente, sabe essa sensação. E assim, olha, eu acho que todas as pessoas que têm vontade, deveria montar. Seja um evento, assim, no Rei da Rua, com carrinho original, se tem vontade, vai pra pista, porque vale a pena, a gente é uma sensação única. É uma descarga, assim, de adrenalina gigantesca, é um mix de sensações, na verdade. É, exatamente, é isso mesmo. Falou tudo, é um mix de sensações, porque não tem como descrever em uma palavra só. E aí, primeira puxada, avançou, venceu a primeira batalha do Shark, chegou lá na área de boxe, a galera tudo comemorando, conta aí como é que foi. Vibrando, todo mundo vibrando e batendo palma, e eu já vim chorando, né, falei, gente... Consegui. Já passei um. Vamos aí, então, agora, com mais uma puxada pelo Shark Tank, representando a mulherada lá na pista da direita, a Samara Benato, a esposa do Paulo Pena, vem com o Gol Força Livre dianteira, vai enfrentar aqui o Passat na pista da esquerda, o Passat da Tomato. Final de feito pela Samara. Valdo Bornaut, já entrou aqui no presente também. Arvou um pouquinho melhor o Passat, mas já vem na recuperação a Samara, já colocou a 3 agora. E aí, olha lá em cima, olha a Samara, vem na vitória, vem na vitória e passa a Samara Benato! Vamos ver a Samara, vamos ver a Samara lá em cima, olha a Samara, vem na vitória, vem na vitória e passa a Samara Benato! Vamos ver a Samara lá em cima, olha a Samara, vem na vitória! Vamos ver a Samara! Parabéns! 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 Tá tocando, hein? Só que assim, né, eu ia tipo, passei um, vou pro próximo. Não fui pensando, ai, faltam três, sei lá. Não, falta um. Cada puxada minha que dava certo e que eu ganhava, eu pensava. Uma puxada de cada vez. Falta um, exatamente, tipo, foi mais um, deu certo, vamos para o próximo. Sem, tipo, ficar naquela ansiedade, tipo, falta tantos, não. Foi um, deu certo, agora vamos pro próximo. Aí deu certo, vamos pro próximo. E tem mais um duelo de tração dianteira aqui agora pelo Shark Tank. Falendo vaga na próxima fase, vem agora lá na piscina da Samara, Renato. Representante do time feminino. Preparado aí pela largada dos Racing, a esposa do Paulo Pena na pista. E aqui na pista da direita vem João Paixão. Que outro aí preparado pela Ferrari Motorsport. Alguém, o ônibus, o ônibus. O ônibus. Aquecimento de pneu da Samara. Larga melhor a Samara lá na pista da esquerda, de olho lá em cima, olha só o que faz a Ação! Isso! Olha essa bala de ônibus, olha essa calça! Eu andei com o João da Salveiro Black, que teve até um impasse no Pinheirinho, de quem queimou primeiro e tal. A hora que eu voltei pro boxe, eu não acreditei, porque eu vi que acendeu o vermelho pra mim, né? Tipo, eu vi que eu queimei. Então, a hora que eu voltei pro boxe, e o Pena falou 300 vezes, ele me alinhou e falou, não arrisca, não arrisca, vai calma, fica tranquila. Mas assim, não funciona tão bem quanto falar e fazer. E a hora que eu voltei, eu voltei desacreditada, eu falei, putz, eu não acredito que eu queimei. Eu tava tão pertinho, tipo, era o João, depois eu já ia. A próxima puxada era com um dos top 20, pra poder ver, né, se eu entraria ou não. E eu voltei muito chateada, muito chateada mesmo. E aí eu vi umas pessoas batendo palmas, sabe? Porque a hora que a gente volta devagarzinho ali na área dos boxe, o pessoal vai vibrando junto, né? E eu vi o pessoal batendo palmas, mas eu imaginei, tipo, nossa, eles devem estar com dó mais uma vez de mim, né? Tipo, ela batendo palmas de consolação, vamos dizer assim, né? É, isso, tipo, nossa, coitada, né? Obrigado pela tua participação. Mais uma vez ela veio, bateu na porta e não deu certo. E eu vim, tipo, pro boxe assim. Aí eu vi o Pena batendo palmas, dando risada. Jura? Desse do carro desacreditado. Eu falei, mas eu queimei. Aí ele falou, não. Aí ele me explicou tudo que tinha acontecido. Ele falou, você passou, agora você vai andar com os top 20. Então, assim, nessa hora eu falei, gente, eu não acredito. Tipo, pode ser que o meu sonho hoje se concretize, né? Finalmente, retro-state. Baldo Gornotti ativado pra Samara e também pro João. Só, vamos lá! Vai, olha- tool. Clima de largada para o Joãozinho, a Bolsa Samara se garantindo na final do Shark Tank. A queima mais próxima de zero é quem avança. Clima de largada para o Joãozinho, a Bolsa Samara! Clima de largada para o Joãozinho, a Bolsa Samara. Uma coisa assim que na hora ali, Samara, você queimou a largada, eu até imagino porquê. O Joãozinho, na verdade, ele também era a primeira prova dele, estava estreante, tanto com o carro quanto em uma prova, com a prova metade, o primeiro Shark Tank dele, ele estava bem ansioso também. E ele largou bem antes, o Pinheirinho não chegou a cair, ele já largou. E no que ele largou, acho que você tentou largar atrás. E aí, como ele queimou muito, você também queimou, mas como se diz, ali é menor queima. Quanto mais perto de zero, é o que vai ser classificado. Então, ele largou bem antes, no vídeo, o moto já saindo com o carro, depois você sai e ainda assim, você sai queimada também, né? Então, nessa hora aí... É, eu saí queimada, mas eu pensei, falei, bom, agora que eu já queimei e eu tô conseguindo engatar as marchas, vou acelerar tudo que dá. E aí, eu busquei, tipo, ele saiu na frente, eu ainda busquei, mesmo queimado, eu acho que eu passei na frente, no final. Mas eu sabia que, tipo, eu tinha queimado. Eu fiquei atenta, tipo, a minha luz, né? Então, eu vi que eu queimei. Mas eu falei, agora já tô aqui, vamos embora. Mas eu voltei bem desanimada. Sabara, o negócio é esse, né? Agora você tem aí uma parceira também, né? De lista aí, que é a Ana Paula Bill. Então, temos agora duas mulheres no top 20 da lista da 43, né? Que vem mostrando a sua força, não só com os homens, mas com a mulherada também. E tomaram até que surjam, né? Outras mulheres que venham com os carros, pro evento, pro Shark Tank. Quem sabe não teremos mais mulheres aí no top 20, né? Eu sempre incentivo, sabe? Vem sempre mulheres tirar foto e conversar. E elas falam, nossa, tenho tanta vontade. Eu falo, gente, se você tem vontade, vem. Vem pra pista, vem arriscar, sabe? Vem se divertir. Na verdade, eu acho que o primeiro de tudo e o primordial é isso. Você tem que fazer algo que você gosta e tem que ser bacana. Então, assim, quem tem vontade, vem pra pista. Você, quanto mais mulheres na pista, melhor. Porque nós somos tão boas e tão competentes como os homens. E o grande negócio é esse, né? A gente sempre fala no lugar de mulher, onde ela quiser. E também, assim, galera, pra mulherada e para os homens também. Nós temos no evento, a lista 83, é o único evento que tem duas pistas simultâneas. Então, assim, as primeiras emoções, dá pra ir pra pista 2. Lá tem cronometragem, tem premiação. É por categoria. Você vai andar com os carros no mesmo nível de tempo do seu carro. Tem pinheirinho. Tem pinheirinho, tem tudo isso aí. Então, assim, dá pra ir pegando essas primeiras emoções. Porque, assim, às vezes a primeira acelerada, a primeira emoção que vai fazer a pessoa comprar ideia, vai fazer a pessoa se apaixonar por esse esporte aí, né? É verdade. Eu acho assim, só bem, é tudo de bom. Acho que, assim, quem vai pra pista e gosta não quer sair nunca mais dali, sabe? É muito bom. Vale a pena. Até uma outra coisa, Samara, que eu acho muito importante a gente frisar pra esse pessoal que tá assistindo e principalmente pras mulheres, que falam assim, puxa, mas às vezes a mulher é uma mulher solteira. Puxa, mas lá é um evento, só tem homem, carro, tudo. Meu, você como mulher e, assim, qual que é a impressão que você tem? Porque é um evento família, né? A gente sabe disso, mas, né? É, hoje eu acho que, assim, o área é um evento muito familiar, porque você andando ali, você vê, hoje em dia os pilotos levam as esposas, os filhos e o nosso público também é família. Esse último área mesmo veio uma, eu voltando pro box, tava uma mãe mostrando, assim, pra filhinha, sabe? Tipo, é mulher. Aí eu dei tchau pra ela de frente, eu vi que a menininha ficou, assim, tipo, perdida, porque eu tava com o capacete, aí eu virei pro lado e dei tchau pra ela. Elas voltaram até o box, junto, né? Pra poder tirar foto. E a menininha é a coisa mais linda, tipo, uma criança. Então, assim, hoje não importa se você é solteira, casada, noiva, separada. O evento hoje tem muito mais homens, isso é óbvio, mas, assim, você vai ser respeitada, você vai ter o seu espaço, mesmo você sendo mulher. Pode ir sem medo, tranquila. Realmente, isso é uma coisa muito bacana e pra essa galera que tá assistindo também que não conhece o nosso evento, ainda fica o convite que é meu lá. Tem food truck, tem praça de alimentação, lugar pra você passar uma noite diferente, né, uma vibe diferente. E também tem lugar pras crianças, tem lá os lugares pra você ficar lá nos padóques, lá em cima, nos camarotes, tem vários deles que ficam abertos ao público ali. Então, um lugar que tem toda a segurança pra você ir lá curtir os carros, curtir as pessoas, os amigos, fazer novas amizades aí também. Agora tem churrasco, hein? Já vou lançar no grupo hoje, churrasco, hein? Tem quanto tempo? Já a gente vai lançar no grupo lá, hein? Olha lá a carinha dela, muito abençoe. Bem-vindo, é um dobro muito, muito merecido. É isso aí, galera. Fica o convite pro próximo Área 43, vocês pegarem a família e todo mundo ir pro autódromo pra torcer, pra curtir, pra se divertir. Então tá aí, galera, é isso aí, é o que representa a listária 43, família, amizade, homens e mulheres acelerando na pista, fazendo bonito pra você que tá assistindo e acompanhando. É por isso que eu peço pra você que tá aí, se inscreve no canal, meu amigo, ativa as notificações pra receber esse conteúdo sempre em primeira mão pra vocês aí. Lembrando também nessa marca, nós estamos às vésperas do Armageddon, maior evento entre listas da América Latina e posso dizer até mesmo do mundo do No Prep, né, que reúne 128 carros, os melhores carros mais rápidos e um prêmio de 130 mil reais aí. E esse evento vai ser transmitido pelo nosso canal do YouTube da lista 43, por isso que eu digo, você não pode já se inscrever. E pra você que tá aí também, que curtiu esse vídeo, torce pela mulherada, acelera o dedo no like, deixa o teu comentário aí, você que é mulher, você que torce aí pra mulherada e nós vamos saber o que vai rolar nesses comentários aí, beleza? Então, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho